Fala galera, bem-vindo ao canal Nerds Headout, eu sou o Neil Jack e hoje vamos fazer a Fenas de Desafio número 11 do Diablo 3 então agora estamos com uma Arcanista aí, com basicamente o set de Delcere vou mostrar pra vocês aí depois da skill, bota a vinheta bom, basicamente temos Arcanista, com o set de Delcere meio ruim, hein? Estopázio em função real, impecável, que história é essa? Ah, vamos lá Pô cara, tem umas coisas aí, se dá pra você melhorar essa BV aí não, basicamente o cara só tem Lâmina Espectral pra ganhar mana e o Orb Arcano é o único ataque que ele tem Dilatação Temporal Pô, o cara podia ter feito um... eu dou mais coisa aqui, hein? Legal Bom, vamos lá, vamos ver tempo a ser batido, 6 minutos e 40 então, bora lá, bora começar esse desafio número 11 das Fendas de Desafio de Diablo 3 aqui é pra começar logo, né? Obrigado, Tuply, você me ajudou pra caramba com isso e agora, só vai ter que ir para dar um barco de F combien de soldados não, 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 não... então, enfim, você me ajudou pra que eu te veja Eu acho que não é Um Ah, eu não espelho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque esses caras não vão mais rápido ver O Warback Cannon é para explodir duas vezes Explode duas vezes É para causar mais de 3.000% O que a galera está dentro da... Da dilatação O que é que a galera absorve? O que é isso? 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 Vamos lá, 25 segundos de diferença não é assim Tinha mais elites, vambora Tinha mais, vambora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Opa. Consegui, finalmente. Depois das 4 tentativas seguidas, a meta 6 e 40, 6 e 5, 35 segundos de diferença. Opa. 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 Ok. 6 e 5. Isso aí. Fenda de desafio concluída. Opa. 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 fonte lendária para aquela que você canaliza o poder e ele dispara suas outras habilidades porque não tem necessidade de você usar a arma mágica aqui, se você tiver uma outra skill aqui de ataque, dá para você, a armadura de energia é bom deixar, isso absorve pouco, mas arma mágica, se tiver uma outra skill você consegue muito mais do que só 20% de dando o que seja a causa, você vai poder ter, sei lá, pega uma skill aí de, de, o próprio desintegração, você coloca a desintegração como secundário e joga o orb arcano aqui, se você ficar canalizando a desintegração ele vai soltar o orb arcano, então você solta a desintegração num cara que já está dentro da dilatação, bom, voltei, você solta a desintegração num cara que já está dentro da dilatação, vai só jogar o orb arcano junto e vai explodir, então você vai ter o mesmo resultado com mais dano do que só mais 20% dessa arma mágica, tá certo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, vou encurtar pra caramba esse vídeo porque eu morrei umas 15 vezes aqui, tá certo? Então vocês vão ver aí só alguns detalhes, eu vou só deixar a última, só deixei a última fenda, a última, a que eu concluí, mas eu passei um pouquinho de raiva, bom, até semana que vem com o próximo vídeo do Diablo, ainda essa semana é capaz que saia um Bebe Mais Joga aí, então fica ligado no canal, até a próxima!